salve salve gurizada do canal casenove rs aquele abraço seus bando de louco casenove rs bora lá participar bora lá se inscrever é nóis seu bando de louco partiu rota com capiroto como é que tá uma toca em todos os ângulos aí gurizada aproveite sempre tira uma foto que das imagens né cara é mudar ele de novo então ai ai cara tá frio aqui que a moto nem esquentar esquenta cara não dá nem pra é imensurável bagulho e aí e aí e aí e aí e aí Esquentar as turbina da Z Esquentar as turbina da Z E a pegada é brutal cara, mas vocês vão decidir o que vão fazer da vida Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentar a curva, o pai começa a ficar meio tonto às vezes. Vamos lá. 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 Vamos lá.